Trago meu peito ardendo em chamas Pés descalços sobre a lama que cobriu nossos caminhos Desconheço qualquer traço de esperança E o abraço da lembrança faça renascer sozinho Esse corpo magro e maltratado Esse cérebro galejado quer abrir os corações E acabar de vez com a inquietude Que mudesse a juventude que divide as gerações Nós viemos juntos de outras eras Semeando primaveras que não tardam florescer Acumulando uma força invisível Um processo irreversível Pra não ser mais preciso ver A calada da noite mostrando homens cabisbaixos Caminhando sobre o olhar perplexo da madrugada Perguntando onde vão dar os atalhos dessa nova era Essa nova estrada Essa estrada vai passar Pela vila da boa esperança Vai cruzar o município dos homens de fé Vai fazer da certeza o seu arranhal Na cidade dos jovens sem medo Vai fazer o seu ponto final Essa estrada vai passar Pela vila da boa esperança Vai cruzar o município dos homens de fé Vai cruzar o município dos homens de fé Vai fazer da certeza o seu arranhal Na cidade dos jovens sem medo Vai fazer o seu ponto final Essa estrada vai passar Pela vila da boa esperança Vai cruzar o município dos homens de fé Vai cruzar o município dos homens de fé Vai cruzar o município dos homens de fé